É isso? É exatamente isso. Ah menino. Ah menino, você até me arrumou. Ah menino. Vamos ver, deixa eu ver. É tipo cadastro, né? É. Esse daqui pode me dar dois, pode ser dois e meio? Pode, tanto se quiser. Então aqui ó, três metros, três reais. Como é que chama esse aqui mesmo? É rabo de rato? Rabo de rato, de nylon né? É. Ok. Um, dois e meio. Material comprado, bora pro nosso DIY. E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje temos mais um DIY de pulseira que eu sei que vocês adoram, então por que não? Bora lá? Alô. Então pessoal, uma história interessante sobre essa pulseira é que ela é uma pulseira para sobrevivência. Porque eu usei dois metros de corda aqui pra fazer essa pulseira, ela pode ser desfeita facilmente. Então se você tiver alguma emergência pra quem gosta de acampar, pra quem pesca, sei lá, sei pra que situação você vai precisar. Você pode desfazer essa pulseira e usar a corda. Porque essa corda, se você fizer de uma qualidade boa, ela é super resistente, ela pode ser usada por um tanto de coisa. Olha que legal. Essa pulseira eu confesso que ela é um nível mais alto assim de habilidade, porque ela não é tão fácil igual as outras que eu já ensinei por aqui. Mas se você fizer uma vez, você já consegue pegar a manha, aí na segunda vez já vai sair mais bonitinho. E eu te falo isso por experiência. Mas então gente, se quiser aprender a fazer essa pulseira, é só continuar assistindo. Então o que a gente vai precisar pro nosso DIY de hoje é essa corda que vocês viram que chama rabo de rato, um isqueiro e uma tesoura de preferência de sereia, porque vai ficar melhor. Brinks. Então a primeira coisa a ser feito é cortar um pedaço de corda pra ficar mais ou menos assim no seu pulso, ó. Aqui tá dobrado e a gente tem essas duas sobras aqui, que a gente vai dar um nó. Depois de medir, você vai dar um nó no final, que esse nó vai servir como nosso fecho. Se quiser só confirmar que tá servindo no braço, ó. É assim. Certo? Tudo certo aqui. Com a sua base pronta, você vai pegar o resto da corda. Aqui tem mais ou menos dois metros, você vai dobrar no meio. Aqui ó, as sobras estão aqui. E você vai colocar aqui atrás da sua base o meio. Então primeiramente eu vou pegar o lado de cá, ele vai passar por cima da nossa base e por baixo desse lado de cá, ó. Certo? Vai ficar assim. É o primeiro passo. Agora esse lado de cá, a gente vai passar por trás da nossa base. Ó, passou por trás. E depois vai passar aqui por dentro. E vai ficar mais ou menos esse desenho aqui ó. Se vocês quiserem dar um pause, um pause aqui no vídeo pra poder entender mais ou menos o que que tá acontecendo. E aí você vai apertar o nó. Pronto. E ele vai ficar assim. Agora a gente faz a mesma coisa pro outro lado. Pronto. Então esse lado agora vem por cima da base. Esse lado de cá vai por cima desse daqui. Agora esse lado vem por baixo da nossa base. E aqui por dentro. Pronto. Pronto. E aperto mais uma vez. E de primeira realmente é difícil, mas você pega rapidinho. Conforme você vai fazendo, você achar que esse aqui tá muito grande ó, é só empurrar o nó que vai subir e vai ficar mais pertinho. Pronto. Acabei. Vai pra finalizar. A gente vai cortar as sobras aqui. E aqui ó. Agora nós vamos pegar o nosso isqueiro e dar uma queimadinha. Você queimando aqui, ele cria como se fosse uma cola. Depois não vai soltar. E aqui. Você vai simplesmente encaixar essa argola no nó pra poder fechar a nossa pulseira. Pode até puxar aqui um pouquinho ó. Pronto. Curti, viu? Fiz um outro no preto. Só que o preto, ele era mais largo. Eu achei que ficou um pouco demais. Essa nossa corda aqui, ela tem mais ou menos uns 4mm. Vai ficar desse tamanho. Se vocês quiserem tentar com uma corda mais fina, vai ficar legal também. Ou uma mais grossa. Você que sabe. Então, gente. Não é tão complicado assim. É um pouco de início. Mas é só você fazer uma vez. Que na segunda vez, eu te prometo que a pulseira vai sair super bem. Não esquece de dar um pause no vídeo assim. Pra vocês enxergarem bem o que tá acontecendo. Se você for fazer esse DIY e for postar uma foto. Não esquece de usar a hashtag DIY do Muni. Me marca também no Instagram com o arroba Daniel Muni. Que eu vou passar lá, dar uma curtida e comentar. Também, se você quiser conferir os outros DIYs que eu já fiz por aqui. Eu vou deixar o playlist aqui acima. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo aqui. E até o próximo. Tchau. Hoje temos um DIY de decoração de novo. Que no caso é essa bela luzinha aqui. De constelação. Eu tô chamando de constelação. Mas na verdade, tipo assim. Estrela. Noite estrelada.